Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, ainda me chama Claudete Moisés Sejam muito bem-vindos a mais um vlog aqui no canal Bom gente, hoje estamos indo lá Pra chancherê no casamento dos nossos primos E minha sogra E meu sogro ali Dá oi Estão indo junto, né? Porque a minha sogra é tia, né? Do Kelvin, então a gente vai lá E aí, gente Lá na igreja, eu vou filmar um pouquinho pra vocês Pra vocês verem como é que é É bem diferente de outras igrejas Tipo, zinas, as coisas bem diferentes Então eu vou filmar um pouquinho pra vocês, tá? Então, se você não é inscrito no canal Já se inscreve, deixa o seu joinha Que é muito importante pra me ajudar na divulgação no canal E o like tá aqui E assim Só eu tô indo arrumada já Porque eu gravei um vídeo antes pra vocês Que é, arrume isso comigo Que vai sair antes do canal Antes desse vídeo, tá? Então, assista esse vídeo E vai lá assistir Ou arrume isso comigo, tá? Então é isso aí Eu vou filmar pra vocês Bora lá Eu vou filmar pra vocês Gente, olha só O que que me aconteceu Eu tava saindo de casa Minha sandália arrebentou lá na porta de casa Aqui do ladinho Aí eu colei com o Super Bonder E cheguei aqui na cidade, né? E daí tava com medo De arrebentado E fui na loja Comprar a outra Cheguei lá na loja Entrei na loja Arrebentou a sandália Aí tive que gastar E comprar essa aqui, ó Comprei essa preta aqui Da Visano Eu queria uma prata Mas não tinha Só tinha preta mesmo E, meu Deus do céu Ela ficou Essa sandália assim Ela tá nova, sabe? Só que Ela ficou muito tempo guardada Porque eu não tô usando salto Aí ela acabou arrebentando Mas, graças a Deus Que eu fui na loja E deu tudo certo Já coloquei uma no pé Olha que linda que ficou Pelo menos assim Uma sandália nova Ai, Jesus Que correria Tamo quase indo pro casamento Agora eu troquei o Saúl Ele não sabe ficar aqui no carro Ficou saindo Aí um passarinho Fez cocô na cabeça dele Ai, Jesus amado É sandália Ah, daí o Naiga Esqueceu o cinto Em casa Tivemos que comprar cinto Minha sandália arrebentou Tivemos que comprar sandália Agora o passarinho Caga na cabeça do pião Jesus amado Daí eu não achava meu celular Procurei por tudo Graças a Deus Achei aqui dentro Mas já estamos indo agora Só foram lá limpar o Saúl E já vamos Deixa eu ver como você tá lindo Meu amor Você vai aonde, filho? Vai comer bolo? Comer bolo Ele tá falando que vai comer bolo Não quer Não quer bolo? Não, senta aqui Ah, é pra avó sentar ali Não, mas o vovô vai sentar aqui É bolo Então vamos Não, mas depois a gente vai comer bolo Deixa a mamãe ver Olha, gente A igreja é aqui Que linda Vamos, onegada Eu tô gravando no meu canal Gravando A entrada é aqui, né? Lá vai pra noiva 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 Amém. Amém. Novamente, por gentileza, ficar em pé, para juntos como noiva, recepcionarmos a noiva, Sibeli dos Santos. Amém. 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 Longe este casal, celebra o amor, que um dia floresceu e os aproximou, E vem volar as bênçãos de Deus, Criador, na frente desta nova caminhada. 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 Criador, na frenteacja desta energia. Criador, na frente rustic mulher. Criador, na frente patriotaacial. Criador, na frente desta nova caminhada. Filho! 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 1h12 da manhã. Filho! 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 Gente, deram uma pernada Que vocês não fazem ideia A gente se perdeu, né? Porque o saímo deu a de noite Já era pra estar em casa uma hora Deu quanto tempo de errar, não? Ah, 50 quilômetros só 50 quilômetros a gente errou Peguei uma rua que não era pra pegar Mas tamo em casa agora Era pra dizer, chegou meia noite E tamo chegando uma da manhã Só quero tomar um banho e cama Dar um banho no Saúl Porque ele brincou um monte Que eu filmei, né? Um pouquinho pra vocês No pular, pular Porque ela brincou, suou Ai, meu pai Mas graças a Deus Oxe Graças a Deus cheguemos, né? É nóis É nóis E é isso aí, gente Eu vou finalizar esse vlog por aqui já Porque pra não deixar pra depois E eu tô tão cansada Que só quero chegar em casa E tomar banho e dormir Um milhão de like É, deixa aí um milhão de like Um milhão de like Dois milhões de comentários E que nós chega aos cem milhão de like Até amanhã A gente não bebeu, tá? Só teve o meu coca É, só por causa que a gente tá com sono mesmo Tão muito cansado, gente Deu trezentos quilômetros Porque ele volta É Quatrocentos e pouco Nossa Quatrocentos e pouco quilômetros Num dia Tipo Não, não A gente rodou pouco Só por causa que agora de noite A gente tá cansado E daí pra voltar A gente errou Deu umas pernada Mas Tá tudo bem Ai meu Deus Mas é isso aí, gente Estamos chegando em casa Eu vou ficando por aqui Um grande beijo pra vocês Espero muito que vocês tenham gostado Comentem aqui embaixo O que vocês acharam Lá da igreja Eu não filmei tanto Porque senão Minha celular A bateria Quase acabando Eu tô com sono É isso aí, gente Chegamos em casa agora Vou abrir o portão ali Um grande beijo pra vocês Fique com Deus Até o próximo vídeo Tchau Chegamos, meu bem Vem Vamos pra casa Tomar banho Pra dormir Deixa tudo aí, amor Amanhã a gente pega Deixa aí tudo Eu não vou levar nada Não aguento Ah, só pega a bolsa Do Saúl ali detrás Acho que aquilo lá vai precisar